Bom dia turma, estou aqui em frente a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora que é junto aqui ao colégio de Seu Salesiano colégio também que foi gravado a série Sandy Júnior lá nos anos 2000 só estou num ângulo diferente aqui, mais próximo aqui ao colégio é lindo, muito, muito grande não conhecia aqui não, moro em Campinas há tanto tempo não conhecia aqui, ali é o colégio de Seu bacana né pessoal